Um abraço para a galera do Slyar, Tom Araia, K.R. King, Jeff Henneman e Dave Lombardo, são os grandes reservas morais do Flash Metal, ok? Mas muito louco aqui, mano, logo depois de 92, quem que sai de novo? Quem que sai de novo? Senhor Lombardo! Dave Lombardo sai de novo e funda o Grip Inc. E no lugar dele entra outro que fez uma grande parceria com o Slyar, historicamente, que foi o Paul Gustaf, que é o ex-Forbidden na época, né? Isso, que já era uma banda meio que famosa ali na cena do metal, né, cara? E, tipo, o Paul Gustaf seria o batera dos anos 90, do Slyar, né, basicamente. É, e o cara que, tipo, entrou e ninguém ficou muito saudosista com o Dave Lombardo. Ele fez seu papel de uma maneira muito legal ali, historicamente, no Slyar, porque ele também gravou o álbum, como a gente vai ver a seguir. Em 94, eles presenteiam a gente com o Divine Intervention, o primeiro trampo do Paul Gustaf junto com os caras, né, velho? E já chegou, já, né, tipo, mostrando o serviço, né, que é, tipo, daqui a pouco saiu mais, né, velho? Então, Killing Fields já, tipo, é a música que marca a entrada aí do Paul Gustaf, tipo, no Slyar, né, velho? Esse álbum rendeu pra banda a sua melhor posição no Top 200 da Billboard, ficou em oitavo, mano. Então, uma banda como o Slyar, que é totalmente extrema, ficou em oitavo numa posição de músicas de todos os estilos, né? Sim, e é bom lembrar que em 1994 eu tava tocando isso aqui na MTV, ó. Esse álbum trazia letras que falavam sobre o Holocausto, Serial Killers, que o Tom Araia é bem fascinado em Serial Killers, né? Tem várias coisas que ele fala sobre. E também sobre os maus que a igreja faz, que também é um tema que o Slyar sempre tocou, assim, principalmente quando as composições eram do Jeff Hanneman e do Harry King, né? Sim, mas eu acho que já tá mais maduro, assim, né? Não é aquele negócio satanista, tipo, do começo, assim, né? São críticas mais, é... Fundadas em... Fácil, né? Tipo, apresentava histórias, contava histórias, não era tipo, ah, Deus é uma merda. É, não é tão caricato, assim, né? Tipo, capetas e chifres e esse tipo de coisa. Um exemplo legal que a gente vai pôr aí pra vocês é o Divine Intervention, né? Já vi no nome aí que é a Intervenção Divina. Ouça um texto dessa música aí. Em 96, vem o primeiro disco só de covers, né? Então, sei lá, em 88 tinha o cover do Judas, aqui eles se juntam pra fazer um álbum só de cover e só de banda punk. Isso que é foda, né? Então o Jeff Hanneman, né, conseguiu trazer aquela influência, né, do comecinho lá da carreira dele pra dentro do Slayer, né? Então ele conseguiu fazer todo mundo abraçar o projeto. O homem deve ter gozado, né? Nossa, e é muito foda, cara. Então o disco é esse cara aqui, Undisputed Attitude, né? Tipo, é uma foto, acho que do front ali, né, mano? De um show do Slayer, tem uns fãs todos amassados ali, tipo, curtindo o som, colado na grade. Muito fã. Amorado, tipo, isso é muito legal. E é um disco que não foi muito bem recebido, né, cara? Eu não consigo entender o porquê, velho. Eu gosto pra caralho desse disco, mano. É, é um disco que tem covers de Minor Threat, Verbal Abuse, D.R.I. E a única música que é realmente do Slayer é a última, é a Gemini. Então, assim, talvez os fãs estiverem esperando um álbum, né? Porque, assim, é muito louco. Porque um álbum inteiro de covers não é um bagulho, tipo, tão comum, assim, né? Sim. Então, uma banda do tamanho do Slayer, pegando o seu fôlego maior, assim, né? Uhum. A banda que tava chegando, assim, pra realmente ser uma das maiores do gênero, faz uma boa só de cover, realmente. Dá pra entender, assim, porquê que os fãs estivam, fãs estivam muito estivam, velho. Os caras chatos. Chato pra caralho. Então, dá pra entender, assim. É, eu não sei, cara. Eu acho que é um disco legal. Eu não sei se foi um momento ali de queda de criatividade, um lance meio, né? Sei lá. Pode ser. A banda já tava chegando nos seus 15 anos. Nos seus 15 anos, a galera já começa a ficar cansada, tá? Mas eu acho um puta de um disco legal, assim. Por exemplo, tem a I'm Gonna Be Your God, que é, tipo, um cover do Studios, que é a I'm Gonna Be Your Dog. Eles fizeram a versão Slayer, assim. Sim, sim. E, mano, são covers, tipo, que respeitam a versão original e ainda adicionam o tempero do Slayer, assim. Tipo, fica muito foda, cara, o resultado. Com certeza. Ouve aí essa versão do Slayer do Studios e tirem suas próprias conclusões. Yeeey! Em 98, o Slayer lançou seu pior álbum aí, que todo mundo achou uma bosta. A gente também não é muito fã desse álbum, que é o Diabolos em Música. Mas a capa é foda. A capa é muito foda. Pronto, falei. É isso. E, cara, detalhe que o nome desse álbum faz referência ao Trítono, que é aquele intervalo de notas aí que dá aquele som meio macabro, que é o Diabolos em Música mesmo, que é o som do Diabo. E foi o primeiro álbum que o Slayer usou a afinação Drop C, que é aquela que a primeira corda é em Dó e a restante é afinada como se fosse um padrão de Ré. Entendi. Então fica mais grave, assim, é isso? É isso. Eu que não sou músico. Se você comparar as músicas anteriores do Slayer com esse álbum, você vai ver que tipo, eles baixaram mesmo ali, então um pouquinho mais grave. É um álbum full Jeff Henneman, né? Tipo, o Carrie King tava, sei lá, cuidando de cobra. E a maioria das composições é do Jeff, né? É, assim como a maioria das composições é a história do Slayer, né? Sim, sim, sim. Mas esse aí marca bastante o Jeff Henneman como compositor. É, então acho que foi o início do Slayer com o flerte com o famigerado New Metal, né? Então os fãs ficaram, tipo, putos da cara, assim, né? Porra, como assim o Slayer, velho? Plertando com esse tipo de som, né? E a gente quase não tem hater nesse meio, né? Então o disco não foi bem recebido, cara. Que é isso. Tem gente que até, tipo, deleta ele da discografia, assim. Sim, sim. O Carrie King fala que na composição desse disco ele não tava muito presente, que não sei o quê, então ele tipo, meio que tira o pé também, assim, dessa responsa, saca? Agora, como a gente mesmo não curte esse álbum, e pra você pode ser um álbum que pode se passar despercebido aí, então a gente vai utilizar um exemplo fora do Slayer pra falar do trítono, que é na música Black Sabbath, né? Do Black Sabbath, Black Sabbath, Black Sabbath, Black Sabbath, do álbum Black Sabbath. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Em 2001, 20 anos de banda, eles resolvem lançar um disco no dia 11 de setembro. O que aconteceu mesmo no ano de setembro de 2001, velho? Caralho. Foi um dia desgraçado, principalmente pros Estados Unidos, né, cara? Com a queda das torres gêmeas. Então, eles lançaram um disco com o nome God Hate Us All, ou Deus Odeia Todos Nós, né? Então, sei lá, né, cara? Puta, que bagulho doido, né? Porque, tipo, mó data escrota. E o nome do álbum, né? O nome do álbum, tipo, o que aconteceu naquele dia. E, mano, ainda falando de Slayer, que tem tudo, né, mano, uma característica, assim, né? De ser uma banda bruta, sapelista. Foi uma junção de eventos, assim, que, mano, ninguém esperava, sabe? O melhor nome, na verdade, de álbum que poderia ser. É, tipo, isso, né, cara? Só podia ser, faltava se o álbum chamasse, tipo, Fall of the Towers, tá ligado? Pelo amor de Deus, né? E é um disco que, se no disco anterior o Karrie King ficou mais afastado, nesse ele tava full power ali, né, mano? Então, tava bem presente, então... E é um puta disco, né, cara? É um puta disco. Eu gosto pra caralho desse disco, mano. Não só com você, os caras receberam a indicação até pro Grammy aí, mas eles perderam pro Tool, que é com a música Skin. A música que foi indicada pro Grammy de Slayer foi a Discycle. E a música Discycle é o nosso destaque desse disco. É a música que no refrão tem a frase God Hate Us All. E é uma, mano, é uma puta som pra bater cabeça, velho. Então, vamos ouvir um trecho aí. Em 2004 não teve álbum. Sim. Mas se você já procurou alguma foto, alguma imagem de Slayer, com certeza você já se deparou com uma que aconteceu esse ano. Lá, eles fizeram um show lá nos Estados Unidos, em Augusto, lá no Maine. E, mano, na música final, que era Raining Blood, o que aconteceu? Choveu sangue. Choveu sangue. Então, esse show que você tá vendo um trechinho aí, ó, aqui no cantinho, é um dos mais icônicos, se não o mais icônico do Slayer de todos os tempos, certo? Sim. Ah, cara, não tem como, né, velho? Você vê o Slayer, tipo, tocando no Raining Blood. Chovendo sangue, velho. Não vai ser icônico isso? Tipo, meu Deus, velho. Gostaria de ter estado lá. Exatamente. Em 2006, quem volta pra banda, Maia? Caralho, ele é muito parecido com a minha história com a minha mulher. É, brincadeira. Mas volta aí, para as baquetas do Slayer, o David Lombardo. Sim. O que, tipo, é uma coisa boa, né, cara? Porque com essa formação, eles gravam o Christ Illusion, que é um disco que eu gosto pra caralho, assim. E tem essa capa maravilhosa, assim, ó. Uma capa desgraçada que causou polêmica, tipo, em tudo quanto é canto, assim, né? Deve ter sido censurado em vários países aí. Ah, sim. E é um disco que ele tem ainda, ele, acho que por conta da volta do David Lombardo, ele tem um certo revival, assim, né? Do que era o Slayer clássico, né? Não é um disco que, tipo, ah, você escuta esse disco e fala, não, isso aqui é o Slayer que eu sempre quis, tal, não sei o que lá. Sim, porque ele ainda é a continuação ali do que vinha sendo feito, mas tem aquele... Pô, mais de 20 anos de música, né, velho? Uma hora, assim, não é que acaba aquela atividade, mas, pô, você acabou fazendo uma coisinha com a outra diferente ali, né? Mas pelo menos eles fugiram do new metal, né? É, isso é verdade. Que era um bagulho que, tipo, ninguém descia ali com o Slayer. Os caras, eu, pô, não, isso aqui a gente não fleta mais, vamos fazer o que a gente sabe, e com a volta do David tem aquela, aquele sentimento, né, nostálgico, assim, então é um disco muito foda. Com certeza. É, o nosso destaque aí que a gente pode dar pode ser Skeleton Christ. Skeleton Christ, é uma música que eu gosto pra caralho. Eu também. Então, bom pra vocês. Em 2009, o Slayer lança o World Painted in Blood, que marca o último álbum do Jeff Henneman em vida aí, né? É, é uma pena, depois disso o Jeff Henneman faleceu aí, velho, é muito louco pensar que, tipo, um dos caras que mais fez pela banda, assim... É, o maior compositor, né, cara? Tipo, um dos grandes fundadores, né? Um dos maiores compositores, dos grandes clássicos e tal. É, uma pena mesmo, tipo, o mundo do metal ficou muito chocado, nós ficamos muito chocados, muito sentidos também. Mas também é o último álbum também, como o Dave Lombardo, na bateria, até o momento, né? Porque, velho, apesar dos caras falarem que vão parar, não dá pra saber essas bandas, né? É, eu não sei, é. Sei lá, né? Então, até o momento também é o último álbum do Dave Lombardo, na bateria. Esse álbum é um álbum muito legal, eu gosto bastante. Ah, eu acho do caralho, assim, cara. Tipo, é um álbum porrada, a música título é poda pra caralho. Sim, eu gosto bastante da música título também. É, é um disco que, sei lá, cara, não deve nada pra, tipo, pra discografia clássica da banda, assim, talvez. É, eu também acho que não deve nada. E é o último com a Death America também, né? Sim, é. Então, acho que a parceria ali com o Rick Rubin já tava... Porque, assim, esse disco mesmo, ele não é produzido pelo Rick Rubin, né? Mas ele, o Rick Rubin, ele faz a produção executiva, né? E eu acho que nos álbuns, no anterior, é esse também, assim. World Painted Blood, o último disco com a formação clássica da banda, é um puta disco. É um disco que marca a despedida do Jeff Hahnemann. Uma morte bizarra, tipo, uma picada de aranha no braço do cara e várias complicações. E aí, pro cara, tipo, morrer, sei lá, com um problema no fígado, tipo, tenso, velho. Então, mas vamos ouvir um trecho aí da... E esse brinde aqui, ó, pra você, Jeff. Então, vamos aí de Psychopathic Red. Em 2015, o Islayer lança o que, até agora, é o último disco, né? Que é o Repentless. A capa feita pelo brasileiro Marcelo Vasco. 7x2, hein, caralho. 7x2, filha da puta. Vamos, caralho. Que é um cara que fez capa de disco pro Cavaleira Conspiracy, Obituary e várias outras bandas do metal extremo, assim. E é uma puta de uma capa, cara. Uma capa muito foda. Sim. Aí, quem volta? Paul Bostoff volta. Sim. E pra... Pro lugar do Jeff Hahnemann. O Jeff Hahnemann ficou oficialmente o Gary Holt, né? Porque quando o Jeff tava afastado por causa da picada de aranha, quem tava cobrindo os shows era o Gary Holt do Exodus, né? Sim. E aqui ele já tá, já como membro oficial da banda, assim, né? Apesar do Gary Holt fazer a gravação desse álbum, tem algumas músicas ainda com o Jeff Hahnemann. Sim. Né? Coisas que ele deixou, né? É. Como a letra ou, às vezes, a melodia também com a Piano Wire. Sim. Que é a melodia e letra de Jeff Hahnemann. Então, os caras ainda mantiveram aí o espírito do cara vivo nas gravações. É o primeiro disco com a Nuclear Blast, né? A gente não sabe até onde vai essa parceria. É, até porque... Porque pra quem não sabe, tipo, o Slayer desse ano, eles anunciaram a turnê final, né? Isso. É um dos motivos também de a gente tá fazendo esse vídeo, né? Sim, é. Que é um vídeo gigantesco. Você viu que a gente quase não deixou nada de fora. A gente não deixou nada de fora. É, acho que a gente falou praticamente de tudo que é oficial. Deve ter, sei lá, alguma demo pra ir de fora. Com certeza, com certeza. Mas a gente falou de todos os discos principais, assim, da discografia dos caros, né? Infelizmente, pros fãs, né? Sim. Mas a gente, como seres humanos, nós entendemos que... Não, eu entendo total, cara. Você vê entrevista do Tom Araia, tipo, falando assim, você fala, meu, precisa parar, sabe? O cara não consegue dormir, tipo, direito, porque ele tem problema de respiração, tem que usar um aparelho pra dormir. Não, é foda. Tá longe da família, o cara tem problema no pescoço, não dá pra banguear, ele quer ver os netos crescerem. Então, tipo, velho, obrigado Slayer, valeu. É, total, total. É, se você quer ver o Slayer ao vivo, o ano é esse. Se os caras não vieram pro Brasil, compra uma passagem pra onde os caras vão tocar, mano. Eu já vi ao vivo? Você já viu ao vivo? Não, eu nunca vi, cara. É, então tá muscando. Mas esse é o ano aí pra ver o Slayer ao vivo. Claro, que a gente sempre, como artista quer ganhar dinheiro e precisa ganhar dinheiro. Sim. Uma reunião daqui a um tempo é sempre possível, né? Talvez seja. Mas a gente entende pra caralho essa pausa do Slayer aí, esse fim, que seja. Assim como outras bandas realmente estão, tipo, pensando em parar, assim. A galera, tipo, a própria, nessa pausa do Slayer aí, os caras do Antrax também se posicionaram e falaram, tipo, velho, a gente tá velho, tá ligado? Tipo, mano, já encheu o saco também. Sim. Então, a gente super entende aí que essas bandas precisam desse tempo e, porra, tem banda pra caralho fazendo show também, né? Não vão ficar chorando pelo leite derramado. Cara, tipo, Slayer fez o que pôde e 100%, assim, pro metal, pra música extrema. Dessas bandas aí, do tal do Big 4, talvez seja a banda que menos se comprometeu ali, né? Que, tipo, sim, sim, que não viajou, fez várias viagens no som, assim. Isso, é. Foi uma banda difícil. Foi meio fiel, assim, claro. Teve o Diálogo do Inmundo, sim. Mas... Mas dessas aí é a que é mais, manteve o pé no chão ali, fazendo o que sempre fez e sempre sendo agressivo e, mesmo assim, aparecendo em programas de TV e grandes festivais e uma banda que vende. Sim. Influenciando gente pra caralho até hoje, né, velho? Então influencia, tipo, desde o trash até o metal. É, eu vou falar aqui, um negócio polêmica, hein? Polêmica. Polêmica, falta de polêmica, polêmica. Velho, pra mim é a maior banda de metal extremo pra história, assim, tá? Na moral, assim, tipo... Mas também seja mesmo, né? Porque Metallica não dá. Pela psicografia. Né, tipo, pra preparar. Por isso mesmo que você falou. Metallica é muito mais suave, né? E por isso mesmo que você falou de, tipo, não ter várias dissonâncias, assim, no som, tá ligado? Sim. É, pô, é banda com mais história. Talvez seja a maior de todos os tempos, pela importância que tem na cena extrema, assim, né? O Slayer. Então, se você discorda, concorda, comenta aí embaixo que a gente quer saber sua opinião. Sim. Mas ainda falando de Repentless, tem um monte de coisa pra falar. Os clipes desse álbum são foda, velho. Tem uma trilogia ali, né? Muito foda, velho. Tem o Danitrego. Tem, tipo, o amplificador que sai do sangue. Sim. Tem na neve. Tem morte. Tem morte pra caralho. É, tipo, muito gore. Se você ainda não viu os clipes desse álbum, recomendamos fortemente a ver todos, cara. Então, eles produziram uma trilogia. Você pode começar pelo clipe do Repentless, depois você vai pra You Against You e, pra finalizar, a Pride and Prejudice, que é, tipo, finaliza a trilogia dessa jornada audiovisual sangrenta do Slayer. Além do clipe, a Dark Horse, lá nos Estados Unidos, lançou quadrinhos dessa trilogia. Sim, exatamente. Que chama Slayer. É, muito foda, cara. Então, se você tem a oportunidade de estar nos Estados Unidos ou de comprar Playbase, sei lá. Ou naquela locadora ali da internet. Tem essa também, PDF ou um monstro, assim, ó. Esco! Aquela... Aquela locadora... Pare de bem! Então, se você tem a oportunidade de ver, procura aí, essa internet é boa, dá pra baixar, legal. Procura aí o quadrinho do Dark Horse do Slayer, que é muito foda, conta exatamente a história desses clipes aí. Então, é isso. Se você curtiu aí o nosso programa especial do Slayer, que é a banda que tá se despedindo da gente aí, deixa seu comentário, o que você achou do vídeo, qual que é o seu disco favorito, qual que é o som, como você conheceu a banda, tipo, vamos trocar ideia. Se inscreva no canal se você não é inscrito, assina as notificações se você não quer perder nada do Baile do Capiroto. E é isso, cara. Fica com nós aí pra falar de música extrema, certo? Ah, é isso, rapaziada. Slayer, Slayer é muito foda, velho. Slayer é foda. Desliga essa porra desse YouTube aí, vai escutar Slayer, mano. É isso. Ó o... Vamos ver nossos outros vídeos também, que são legais pra caralho. É, mas antes, pode... Valeu, ficamos por aqui. Até a próxima. Igor tá falando aí, não vou fazer de novo. Que gosto. É, é isso aí. Parabéns pro Slayer. É, velho. Slayer é foda. Eu não tô triste que eles vão acabar, não, cara. Não, mano. É super entendível, isso é louco, mano. Isso é louco. O tiozinho, mano, você viu esses bagulhos do Tom Araia, mano, dá dó, velho. Ah, e mano, isso é foda, tá ligado? Você vê que o cara tá cansado, mano. E você vê real, real. Cansado de tipo, psicologicamente, tá ligado? Não só fisicamente. Então, faltou falar do...